Hoje nós vamos falar sobre a chikungunya, uma doença que tem acometido muitos piauienses devido a essa alta, tanto da dengue quanto da chikungunya. E sobre isso nós vamos falar com a médica reumatologista Joelma Noronha. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, o que é a chikungunya? Bom, a chikungunya é um quadro de infecção viral transmitido pelo mosquito, também a Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite zika e dengue. Só que a característica principal da chikungunya, na fase aguda, assim que tem a picada do mosquito, começa um quadro de febre, que cede logo, um, dois dias, geralmente febre baixa que cede. E um quadro de rastro cutâneo, que é aquele vermelhidão, com muita coceira, prurido, né? Depois a pele fica ressecada, isso na fase aguda, que vai ali até mais ou menos 10, 14 dias. Nessa fase já inicia um quadro importante de artrite. É um vírus, é uma doença em que acomete quase 100% dos casos, acomete articulação. Então, o grande problema da chikungunya é o quadro de febre, de lesão cutânea, logo cede com analgésicos, aquela fase inicial. Mas o grande problema é esse quadro articular, principalmente em mãos e pés, que incapacita muito a pessoa, né? Não consegue andar, não consegue fazer suas atividades normais, às vezes até calçar o sapato, andar. É muito difícil por causa de um grande processo de artrite em mãos e pés. Doutora, a senhora falou dos sintomas que são muito parecidos com os sintomas da dengue. Como é que a pessoa que está em casa consegue distinguir a dengue da chikungunya? E existe um exame que possa confirmar? Então, a dengue, a característica principal dela, também começa com o quadro de febre, essas lesões cutâneas, mas a dengue dá até mais um quadro de mialgia, que é essa dor no corpo, né? Que o paciente fala que está todo quebrado, que está com dor no corpo, muita dor de cabeça, dor retroorbitária, né? Que é aquela dor no olho. E um dos problemas maiores da dengue é o quadro da plaquetopenia. Quando baixa a plaqueta, é o risco de sangramento, que é a dengue hemorrágica. A chikungunya, o foco principal é a articulação. Então, já abre o quadro com muita artrite em mãos e pés. Então, aquela queixa característica, as pessoas ficam com o pé bem inchado, muito doloroso, não conseguem nem pisar no chão, isso é mais característico de chikungunya. Existe a sorologia para dengue, né? Que é a pesquisa no sangue, né? A sorologia para dengue também tem a sorologia para chikungunya. Que é um exame que eu vou conseguir caracterizar qual que é o tipo mesmo da doença, né? Normalmente, pode-se fazer esses exames em torno ali de 5 a 7 dias dos sintomas iniciais. Então, logo no começo da infecção, não é interessante já começar a fazer nas sorologias. Como é que é feito o tratamento para chikungunya? Existe essa fase mais aguda, tá? Que vai ali até 14 dias, que geralmente é febre, lesão cutânea, essa coceira, né? Que é o prurido e já começa com artrite. Nessa fase, geralmente se faz o tratamento mais com analgésicos, né? Com antitérmicos, os medicamentos mais gerais, assim que a gente diz, sintomáticos, né? A partir daí, quando passa de 15 dias de sintomas, a pessoa vai adquirindo um quadro mais crônico de artrite, né? Que pode durar até meses, alguns casos até anos. E aí, nessa fase, já se precisa fazer um tratamento mais específico para artrite, tá? Normalmente, os pacientes procuram e, às vezes, alguns casos, precisa se fazer tratamento parecido mesmo com artrite, com imunossupressores, com drogas que são mais especializadas para essa parte de artrite. Lembrando que os pacientes, a maioria, quase 100% dos casos, tem artrite, tem esse quadro, pelo menos, de dor articular. E uma minoria pode cronificar, né? Então, a chikungunya é um vírus muito artritogênico, né? Quase 100% dos pacientes vão sentir essa dor articular. É bem característico, é bem típico. E uma minoria pode prolongar isso para meses, às vezes para anos, que precisa fazer esse tratamento mais específico para artrite. No caso, então, a chikungunya, ela pode deixar sequelas permanentes. De quanto tempo? Aquele surto que teve no passado, ali em 2017, 2018, que a gente teve muitos casos, né? 2019, 2020, 2021, deu uma esfriada em chikungunya. Agora, esse ano, veio com muita força aqui no Piauí, tem muitos casos, não só aqui na capital, mas no interior, Ceará, Maranhão. Todos esses estados estão com muitos casos. Então, no passado, que a gente acompanhou vários pacientes, a gente viu que alguns ficaram tendo problema de artrite mais prolongado, né? Há relatos aí de anos até dois anos, três anos, ainda apresentando problema de artrite. Vale lembrar que as pessoas que já têm alguma doença reumática, que já têm algum processo de doença, principalmente osteodegenerativa, aqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes que já têm alguma coisa, né? Que normalmente eles falam assim, ah, eu já tinha alguma dor e tudo, mas dava para viver legal. Agora, com a chikungunya, acentuou, né? Normalmente é assim, a história natural. Então, aqueles pacientes que já têm algum problema articular, ou já têm mesmo o envelhecimento da articulação, né? Que são as doenças osteodegenerativas, tendem a cronificar mais. Significa que os idosos, infelizmente, são os que mais sofrem, né? Quando pegam a chikungunya. Existe alguma forma de prevenir? É, os idosos realmente têm mais problemas articulares, né? Têm mais doenças reumáticas e tendem a sofrer mais, né? Até porque tem a musculatura mais frágil também, a articulação, né? Então, tendem a sofrer mais e tendem a cronificar mais. A prevenção passa é pelo cuidado, que todo mundo deve ter com suas casas, né? Para evitar a proliferação do mosquito, isso que já é enfatizado em todos os meios de comunicação, não deixar a água parada. A gente, aquela história de tentar conter mais a proliferação do mosquito. Vale se alientar que a hora mais importante, né? O mosquito tem mais contaminação, consegue picar mais as pessoas. É no fim da tarde, começo da noite. Então, evitar fechar a casa mais cedo, as janelas, a porta. Usar repelentes, principalmente quando for sair, fazer caminhada, né? Às vezes a gente pega pessoas que falam, ah, eu estava fazendo caminhada e tinha muito mosquito, né? No fim da tarde. Então, usar repelentes e cuidado com a água parada e a proliferação do mosquito. Certo, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Obrigada. Eu estou à disposição, eu que agradeço o convite. Obrigada.